E aí, galera? Beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu estou de boa. Você está de boa aí, ô, jurado? Positivo. Top, hein, rapaziada? O negócio é o seguinte, mano. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui onde vai ser uma disputa mortífera. Vai ser uma disputa assim, mano, loucura, tá ligado? O Daniel está aqui junto comigo, mas ele não vai ser jurado, né? Chamei de jurado que a gente acabou de gravar um desafio do funk ali com as meninas. Né, ô, Daniel? Sim. É! Rapaziada, o Daniel parece que está um pouco tímido, mano. Eu não sei se é por causa, tipo assim, que a Bruna está na frente dele e a Bruna está intimidando. Bruna, você está intimidando ele, mano? Eu estou intimidando? Você está intimidando ele, Bruno. Entendi. Você tem cara daquelas baixinhas encrenqueiras. Eu? Que corre com uma faca atrás dos outros. Tipo que eu tinha... É, tipo isso. E, ó, rapaziada, a Bruna vai participar desse desafio de hoje aqui comigo. A Mariana também. Mariana aí participou do desafio do funk. Perdi. E a Mariana está com sangue nos olhos agora, porque agora ela falou que não vai perder esse desafio. Ela vai dar o sangue, né, Mari? Eu vou. Vai dar o sangue. E temos aqui também a Carol, que vai participar com a gente. Já bateu algum recorde na vida, Carol, de alguma coisa assim, para a gente ter uma noção? De comida, não. De comida, não? Vai ser a primeira vez hoje, gente. Vai ser a primeira vez hoje? O negócio é o seguinte, rapaziada. Eu vou acabar com a dieta dessas meninas aqui, mano. Essas meninas levam a sério esse negócio de dieta. E a gente vai fazer um desafio aqui de quem come mais casquinha. Como eu já quebrei pagando uns 500 reais do desafio do funk para a Bruna, quem comer mais casquinha aqui de vocês três vai levar 100 reais. Isso mesmo, 100 reais. Fala aí, se eu não queria participar também. Rapaz, eu ia dar um pau nessas meninas aí. 100, não? Mano, mas assim, a gente vai tomar um sorvete lá, mas o desafio vai ser para elas, tá ligado? Eu pago uma casquinha para você lá. Fechou ou não? É a caixinha de hoje. É, ué. Uma casquinha, né? 1,50, uma casquinha. Justo, justo. É. Caramba, você se desvalorizou, mãe. Poxa, mano, você tem que pedir um vale de refeição um mês, caramba. Melhor que nada, né? Meu Deus, uma casquinha. Caraca, você acha que você não vale nada? Tem gente que supera. Partiu, saí daqui agora. A gente vai passar em algum lugar onde vende casquinha. E vamos começar essa disputa aí. Uma disputa que eu nunca fiz aqui no canal. E eu não faço ideia de como a galerinha aqui vai se sair. Vamos ver, né? Tomara que ninguém passe mal ou coisa do tipo assim. Eu sei que assim, deixa o like aí, se inscreve no canal. E bora lá começar esse desafio aqui. Quem vai chupar mais casquinha? Essa eu quero ver. Bora lá. Rapaziada, vai ser naquele quiosquinho ali que a gente vai pegar as casquinhas, tá ligado? Não sei se dá pra entrar dentro ali do McDonald's porque parece que tá meio lotado. Vocês acham que a gente faz aqui ou a gente entra lá dentro do Mac? Porém, lá tem fila, né? E o que, ó? Parece que mesmo, então. Aqui? É. Porque se passar mal, né? Eu prometo. O coqueiro tá aqui, ó. Na caminha. Bom, o negócio é o seguinte, então. Três pra cada começar? Como que é? O que vocês acham? Eu, pelo menos, um de um. Bom, o negócio é o seguinte, então. Jurado. Fala comigo. Você acha que o iPad quantas ali? Umas 15? Você quer ir pedindo conforme? Será que não dá pra fazer isso? É. Mas o certo é pedir uma quantidade boa, né? Porque senão, tipo assim... Ah, eu acho que o aço tá bom, né? Pelo amor de Deus. Pra não dar tempo de pausar muito, assim, também. Porque eu acho que quando você come muito, assim, pausa, acaba dando aquela enchida, né? E a ideia aqui... Vai, desanima. É ver quem que vai chupar mais que as 15. Carola de 18. Então, assim, vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou ali, eu e o Daniel, e a gente vai pedir algumas. Eu vou pedi-lo umas 15 ali. Umas 15, eu acho que dá pra começar. E vamos ver aqui quem que vai se sair melhor. Quem delas? Ali, ó. A Bruna Fitness já tá chorando. Bruna, é só... Você é pequenininha, tem... Olha a dieta, daí de repente come 15. Olha o tanto de moita que tem aí, Bruna, em volta. E nem tem prédio aqui onde ela tá. Ninguém nem vê. Ah, ninguém vê, mas sim. Fica tranquila. Fica em paz, fica em paz. Como que tá aí em cima? Tá, vamos ver uma daqui, ó. Coitado, tá cortando a cara dele. Agora sim, Daniel. Bom, o negócio é o seguinte, rapaziada. Brincadeiras à parte, né? Um dia eu chego lá e vamos ver aqui qual delas vai levar esse prêmio. 100 reais, rapaziada. Tá valendo 100 reais, hein? Ó, tá saindo todo vapor ali. Vamos que vamos. Ih, tá valendo, hein? Tá valendo? Quem será que vai levar mais aí, hein? 100 reais, hein? E eu vou tomando um manquinho enquanto isso? E aí? Tá com duas. Vamos que vamos, Vi. É as meninas, é o desafio das meninas. Tem que ir rápido? Tem que ir rápido, não, né? Quem é que a gente paga mais casquinha, mas... Eita pica, a Carol pegou de duas. É, pegou um nó. Pegou de duas. Pegou de duas. Ela é a Mariana. E o Zé dá pra ir de duas também. Tem uma aqui? Vai, Mariana, dá uma mordidão nesse negócio, viu? Uma mordidão. Vai quantas aí, você acha? Vai, Mariana, duas? Uma seis. Nossa senhora! Aí, Bruna, alcança aí, Bruna. Vamos ver o negócio. Vai acabar? A briga tá boa aqui, hein? Mari Anjos versus Carol. Carol tá logo com duas. Quer a terceira, Carol? Certeza? Dá uma dor de cabeça. Tá dando dor de cabeça? É gelado? Não, imagina, né? Bem de boa. Bruna tá na marcha lenta, Bruna. Gente, ó, pra isso eu sou uma negação. Dá uma mordidão. Me leva pra comer comida, pizza, lanche. Agora, sorvete é boa. É, quem chupar mais sorvete ganha cem reais hoje. É o prêmio. Ah, eu ganhei quinhentos já. O Mari já tá na finaleira ali. Aí, Mari. Eu já veio pra cá, mas pra cá eu ver ele. E o mais figurante. Eu vou tomar esse sorvete? Ah, você desperte só. Você desperte só. Tá roubando, hein? Não, olha aqui, vai, que tá roubando. Tá roubando? Caiu aqui no chão. Ah, já tava o resto, ó. Carol tá destruindo. Nossa senhora, Carol. Tá travando ali o corcel. Aí, Bruna. Dá ali, dá ali, dá ali, dá ali. Não vou aguentar não, cara. Ela não tá lombando, tá enriquecendo. Eu vou pegar esse aqui pra mim. Por favor, esse bagulho aí. Ah, não. Essa aqui é de vocês. Eu comprei 15. Foram quantas aí, Dani? Duas, uma. Ai, meu Deus. Não vai perder as contas ali. O tiozinho vai xingar nós. Ó, tá puxando a merda. Hã? Não quer mais? Ó, só o concorrente aqui, ó. Acabou de terminar uma. Carol já mandou uma pra trás. Mari tá na segunda. Toma mais um aqui, ó, Carol. Carol tá indo com gosto. Tá namorando o sorvete. A Bruna tá olhando pro sorvete igual se fosse ex-namorada. Bruna, esse aqui é um sorvete. Não precisa ficar com medo. Entendeu? Ai, Mari. Vai que é a tua. Ô, acabou as casquinhas lá? Fala pro cara, vai. Manda mais 30. Essa merda. Hã? Meu Deus do céu, rapaziada. Esse duelo tá... Vai vir, quer dizer isso? Esse duelo tá mortífero. Mariana tá degolando a segunda aqui. Carol tá liderando. Pegou a terceira. Carol vai ganhar isso aqui, hein? Desisto, ouvir. Quê? Você desiste do quê? Eu já ganhei quinhentão já, já tá bom. Meu Deus, mas você tem que pensar. Quando bater a meta, dobrar a meta, Bruna. Hum, hum. Meu Deus, agora Carol ali, rapaziada. Nossa, o Doni chegou com mais uma. Congelou a boca? Mari finalizou ali. Já foi quantas? Essa é a segunda? Passa pra ela, Daniel. A terceira casquinha. Tá pedindo pra sair? E também pro apoio aqui. Já que você perdeu... Eu perdi, deixa as duas. Não, beleza. Tá pedindo o ombro aqui pra te consolar. Agora a guerra aqui das duas aqui, rapaziada. Tá 3x3, porém a Carol está terminando a terceira, hein? Gente, a Melissa agora precisa ir pro banheiro, é verdade. Meu Deus. Tá mal, Melissa. Você precisa de um container. Rapaziada, a disputa tá mortal aqui, rapaziada. A disputa tá louca. Eu já vejo a cara dela aqui, ó. Tadinha, ela já tá ficando da cara de um freezer. De tanta casquinha que ela mordeu aqui. A cabeça tá... Congelou a cabeça? Mano do céu. E a Mariana aqui, ela tá só respirando. Porém, dá pra sentir o sangue no olho dessa jovem. Ó a mordida que ela deu ali na casquinha. Foi metade, Carol. Se ela te apodar, é dois palitos. Aí, ó. Ô, Dani, quem que você acha que vai levar aqui ainda? Mas, rapaz, aqui vai ser pra desempatar, né? É, será? Eu acho que não é não, hein, cara? O que você acha? Olha, a cara da Mariana tá tipo assim, ela tá empurrando pra dentro. Parece que a Carol tá ali, que ela tá fazendo puta merda. Eu acho que é assim. A Mariana falou pra mim que não almoçou. Então, acho que ela vai mais além. A questão é só o tempo aqui, né? Eu sei que é assim, o editor corta, gente. Não tem problema. Manda a marcha. Meu Deus. Oi lá. Olá, rapaziada. Cara, se namorar com você deve ser difícil? Já... Coração de princesa, mais a barriga, o estômago. E pra onde que vai? Ela é magrinha. É, filho. Vai pras canelas. Falei pra você. Dos meus deuses. Você tá em quantas? Você tá em quantas já, Carol? Quarta. Quarta? Quarta. E você? Tá na terceira. Ainda dá tempo de desempatar, hein? Ainda dá tempo de desempatar. Dá tempo de desempatar. Essa casquinha aí não deve estar difícil, Mariana. Você consegue. Carol tá liderando ali, ó. Tá chupando a casquinha ali, ó. De boa. Olha lá. Ela brinca com a casquinha. Ela faz piada. E a Mariana aqui que nem almoçou, rapaziada. Eu tô treinando, velho. E frio também. Mas frio. Congelou. Resfriou, né? De reclamar de calor, não reclamamos mais. Mariana, eu entro mais uma 5. Só mais uma 5? Cara do céu, a Carol tá destruindo o negócio. Ó, rapaziada. A disputa tá encerrada aqui. Encerrada não, né? Encerrada é quando acaba. Tá cerrada a disputa. Encerrada é quando a disputa acaba. A disputa parece que tá começando. Pra Carol tá começando. Carol não conhecia esse lado seu. Ih, rapaziada. Elas respiram, elas olham pro lado. Buscam concentração aonde o McDonald's não forneceu a concentração. Só as casquinhas e nem um arroba. Patrocina a nós, McDonald's. Pelo amor de Deus. Tira o escorpião do bolso. Patrocina a nós. E lá vai elas. Cara, mas ó, eu ainda tenho esperança ali na Mari, viu? Porque a Mari tá fechando a terceira. Acho que ela tá regando. E ali falta a quarta pra chegar. O quê? O quê? Hã? Pra empatar. Fala. Ela não quer mais. Fala. Fala alguma coisa. Como dá, vai falar. Rau, 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 rau. Rau, 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 rau. Não vai mais? Eu quero ver o que eu não. Não vai. Não vai? Não vai. Carol. Vencedor, hein? Liderou. Liderou, liderou. Vai, vai levar. Olha, pergunta pra ele quantas casquinhas nós temos de crédito ali ainda. Onde eu dei o 7. Quantas casquinhas? Ele vai ver quantas casquinhas ainda tem de crédito, hein? Falta 8. Falta 8. 8 casquinhas. Faltam 8 casquinhas. E assim, aí a Carol que escolhe se ela pega mais uma ainda. Eu sei que assim, o McDonald's não vai dar troco pra gente, hein? Já tá avisado. Saiu no prejuízo Mike 021 aqui. Devia ter comprado 10. Mais uma, pega lá mais uma. É um open bar de sorvete. E tá saindo mais um. É pra empatar. Tá empatado. Pega mais uma pra Carol. Mais uma pra Carol. Tem mais 8. Meu Deus do céu. A disputa tá mortífera, rapaziada. Mas elas têm disputa, né? É tanto sorvete que a Bruna tá com frio. Eu vou pegar uma blusa pra você no carro. Gente, eu preciso. Muita calma. Eu não vou entrar na minha roupa mais. Olha lá. E a Carol não tá perdendo o pole position dela. A Carol tá indo pra quinta. Não veio pra brincadeira. Pra quinta. Isso mesmo, produção. Quinta. Quinta. Eu disse 5. 5. Eu tô me sentindo um locutor de rádio aqui, rapaziada. A Carol tá indo pra quinta. Casquinha. Quinta. E eu nunca vi nada igual. É sério. Eu nunca vi nada igual, mano. Nunca. Nunca. Juro que eu nunca. Ela tá quase destruindo a quinta ali, ó. A Mari já não... A Mari tá sofrendo. Vai, Mari. Tá na casquinha ali que ela não tá nem indo mais. Enquanto a Carol lá olha pra casquinha. Morde a casquinha como se fossem amigos de infância. Parece que nasceu do lado dessa casquinha. Tá preparada pra fazer isso. Você tá liderando. Você tá liderando, Carol. Pega mais uma lá, Dani. Pega mais uma. Pega mais uma. Eu acho que vocês vão passar mal. Pega mais uma. É muita casquinha, rapaziada. Desafio das casquinhas. Meus amigos. Sentado cabe menos na barriga, viu? Cabe menos? Eu acho que sim. Eu acho que sentado cabe menos, hein? Olha lá. Meu Deus. Foi a coxinha. Foi a casquinha inteira. Eu já tô ficando doido. Ó. Essa é mista. Essa é boa, hein? Essa é boa, hein? É mista pra dar uma mudada. Hum. Essa é boa, hein? Tinha outra ideia. O quê? Não pega não. Foi pra quinta. Tá empatado. Se você não aguentar comer essa, tá empatado. Dani, pega mais uma lá? O Dani pega mais uma? Pega mais uma, Dani. O negócio tá louco. O negócio tá louco, rapaziada. Essa disputa aqui tá mais grave do que eu imaginei. A Mari tá ali, ó. E a boca não abre. De tanto sorvete que tem ali dentro. Ainda tá com uma na mão. O caramba vai matar aquela ali dando risada. A Bruna só pensa na caganeta. Ô, Bruna. Que pensamento triste, Bruna. Gente, não é normal isso. Rapaziada, nesse tempo ali uma criança levou um tropicão, mano. E caiu. E ó, matou aqui. Matou mais uma. É, amiga. Tinho, tinho. O quê? Tá quantos aí? Tá sete a seis, né? Sete a seis? Não. Não, como assim? Seis a cinco. Seis a cinco. Seis a cinco? Não. Não, essa é a sétima, filha. Você tá fazendo as contagens erradas ainda? Eu não sei. É a sétima. Não, eu não tenho mais. Eu não tenho nem... Meu Deus do céu. Quem será que vai levar, rapaziada? Não, mas eu sei que ela tá uma na frente. Eu sei que ela tá uma na frente. É, ela tá uma na frente, mas... A Mária acabou de pegar uma ali também. Desisto. É o quê? Desisto. Você vai desistir mesmo? É, óbvio. Tem certeza? Vai pedir pra sair. É a cara da outra, né? Eu tô indignada. A Carol tá bem tranquila. Carol? Carol deve ser um terror no rodízio. Vamos fazer um desafio com a Carol no rodízio. Nossa, eu como. Se ela consegue falir o restaurante. Não tá dando mais, não. Congelou tudo. Bateu até a sentimento de tristeza ali, ó. É. A Bruna nunca viu tanta gente chupar casquinha rápido. Não, tá de cama. E ela ficou até com frio. Você não aguenta mais? Não, eu aguento. Eu aguento. Desistiu, Mari? Não, não desce. Desistiu ou não? Tem que dar um tapinha no muro ali, então. Doi tapinha. Igual o jiu-jitsu. Não, dá pra bater forte. Você tá desistindo. Não, eu consigo. Travou, mano. Que isso? Então, aqui temos uma ganhadora, não. Levanta aqui, ó. A honra de apresentar aqui a Carol, que acabou de ganhar 100 reais. Obrigada, gente. Ela tá com medo de continuar no desafio ali, mas ela continua na casquinha. Eu acho que ela não quer desistir. Ela não quer dar o braço a torcer. Desistiu, bateu na lona. E aí? Continua ou não? Não. Não? Ela tá sem palavras. Então tá, rapaziada. Carol ganhou aí, então. Obrigada. Carol vai... Vou levar as quatro pra cá. É o preço. Ela vai levar as quatro pra cá, gente. Carol ganhou. Ó, Carol ganhou. 100 reais, Carol. Manda a chave pra nós. No direct. Gente, foi muito legal. Nossa, sério. Meu aniversário é amanhã, eu já ganhei um presente. Já ganhou de presente, hein? Tem mais quatro, né? Além dessas aqui que estão rolando. Olha lá, ela tá pedindo pra sair ali, ó. Agora oficializou. Oficializou. Oficializou tudo. Tem mais ao lado. Olha lá, ó. Tem mais, ó. Olha lá, ó. Aí, ó. Meu Deus do céu. Não aguenta? Tem que tomar. A Mariana quer me levar. Bom, eu vou te ajudar. Eu e o Dani vai te ajudar já que você desistiu. Quer mais uma? Não, pra mim tá bom hoje. Já venceu? Oi. O ré? Já vencei. Bom, liderou aqui então. Rapaziada. Carol ganhou esse desafio. A Bruna manteu aqui na primeira, ó, Bruna. Ah, me deixe. Ô, louco, Bruna. Ah, me deixe. Eu confesso que eu esperava mais, assim, de você no mundo do sorvete. Não, sorvete não. Falei pra você. Lanche, pizza, rodízio, comida. Não, quem sabe, né? Não tá o próximo. Não de doce. Só que daí, que nem tipo assim, se você quiser fazer na comida, a Carol falou que acabou de mandar um abraço. Ah, não. Porque ela falou que vai pra guerra. Vai pra guerra. Vai pra guerra. Eu não quero ver casquinha na minha vida. Olha, não consigo nem falar. O Dani tá de boa ali, ó. Agora que ela vai te pôr um sorvete, hein, Dani? Merecedor. Deixa eu fazer o meu disputa agora vocês dois com a gente fazer ali. Bom, eu fiquei com frio vendo vocês, assim, tomar tanto sorvete, sabia? Então, assim, vou pra casa. Depois do Dani terminar a casquinha ali, eu também vou pegar, acho que sobrou quantas agora? Duas, né? Três ainda. Quem quiser levar a Carol pra jantar aí, é só matar um boi inteiro, um bezerro, um porco e uma colheita de arroz inteiro dá também. Aí dá pra fazer o pratinho, né? Mas tem que ter entrada, né, rapaziada, no começo, senão... Bom, é isso. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. É isso, rapaziada. Vou terminar esse vídeo por aqui, então. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando e até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui! E aí Legenda por Sônia Ruberti